Falei galera Vamos na playzinha Agora que é em estádio 1 Eu vou gerar lá Mas o cara é mais fraco lá 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 Fica na play né The Emulator Vamos perdoar ele agora Ah não, perdi o link Jogando de emulado Desce né O olho eu me tirei porque está espelhado Hum Acho que não tem problema Espelhar acho que não tem não Acho que é só se eu boto Para o Tá olhando só se não tivesse Acontece Caraca que soninho Deixa eu aumentar o volume aqui Do celular não Do PC Deixe que é muito bom Deixe que eu me conheça ainda deixa eu me apresentar Meu nome é Lucio Alvaro Eu sou aquele jovem contra a coach Poeira E o Pai mais que eu vou falar aqui agora é sobre as mães Apenas uma vez Tem que ser mais jovem Tem que ser mais jovem Me tire Está perto do postão aí A senhora não grita não, só eu que grita A senhora grita não, né? Grita não, a senhora é santa Eu disse isso não, eu disse o que? Olha a sala, só que eu naquela sala, aqui assim Naquela sala não, naquela sala ali Vou gravar Puxa Eu, teus irmãos e teu pai É muito difícil Eu vou tentar cortar essa parte da gravação aí Quem sabe Eu boto uma música De fundo pra não ficar tão periante Eu gravei uma partida, eu morri, tá ligado? Eu só perdi porque eu O outro vindo lá O outro vindo lá Vou lá pegar ele O outro vindo, aí o outro vindo Só porque eu sou hard Eu achei não, é play Você é louco É play É play, tio Eu achava que não era play Vou ficar se escondendo aqui Os caras se escondem com a maior causa Depois a gente fazia alguma mintagem aqui, né? Vem pra lá Opa aí, eu achei o O cara Vamo lá, né? Vou rotear agora Dá pra ter uma daqui aquela duas Mas eu fiquei Eu fiquei em dúvida Com a ave eu morri fazendo isso Vamo lá Olha isso Eu achei um bichalhadinho Eu ia me ver A pessoa tá sem resistir Ah, rapaz Olha as bolas Olha, eu olhei aqui, não foi? Foi Não perguntei ninguém, não Eu gravei um vídeo Mano, meu céu Matei o cara ali, ó O cara olhando pra mim ali Eu matei Ganhei a partida Mas não gravei Porque eu fiz squad com o cara E isso, dá bar Porque O que eu fiz, não sei Não era pra ter feito Da banda Tô jogando emulador aqui Não parece não, hein? Já deu pra ter feito mesmo Parece que eu tô fudido Mentiroso Almoço de De Tô pegando aqui, ó Jogando da minha roupinha Roupinha de IRP Esse cunha aí Bora lá, faça play Corta ali uma verdura, mano Pra teu pai comer Já tá muito recebora Vou jogar Drop aqui Ester aí Da minha última partida Se tiver algo aqui Sniper Olha lá Principalmente A WM Eu tô sabendo Opa O cara tá muito alto O cara tá muito alto Acredita Acredita Quem é boa Que ele é Mentiroso Mentiroso Poxa Poxa O cara tá dando tiro Aqui perto Ah não, véi Vou não ver ele agora Como que esse cara tá dando tiro De mim aonde, véi? Pertinho o tiro tá O cara tá dando cheater Agora só com os outros Que ele tem que ver com ele mesmo Do nada Ele tem melhor de nada Mas ele tem melhor Porque ele não quer Ele não quer Ele quer Ele quer tirar todo mundo Que todo mundo se calado Que ele ser Roubei Dando tiro pra parar Tá dando tiro nos outros Tava nem vendo esse cara Meu compadre Como que ele tava dando tiro É onde ele tava Tinha pego isso aqui Sabe o que é isso, Devo? A gente não deu nele Quando ele era pequeno Deu não Se ele tivesse dado Ele não era assim Puxa Cheater Puxa Cara Dando tiro em mim Não sei de onde, véi Se ele tivesse apanhado Ele era outra pessoa Mas a gente não dava nele Aí Olha o cara de hacker Diz aí se não é hacker O cara cheateram Dando tiro em mim Mano Mas eu vou ver Se esse cara é hacker Era pra ele tá me matando De longe O cara tá dando tiro pra puxa Certo Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí Diz aí E aí E aí E aí E aí E aí Ele diz que ele é um doente, ele diz que ele não diz que ele não é obediente, ele é diferente, ele está certo, ele diz que ele é mãe dele mesmo. Puxa, então. Ele não faz o que você faz não. Vamos lá ver, cadê aqui, os caras, aqueles carinhas, os caras ficam mochados e o cara não vê, já era, brincade de se esconder. Headshot. 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 Eu já deixo ele de mão, para ver se ele tem cabelo. Bora ver se a gente conseguir. Eu já tenho um colho para passar. Deixa aí. Tem um cara aí embaixo, sério. Eu já faço isso, é porque ele pode não, é porque eu já faço isso, já deixo de mão. Olha o que esse cara tinha para rir. Não tem medo de ninguém não, é só que é ele e eu, ele se dando bem. Usou para se fuder. Está roço, hein. 4X. Vamos ver aqui, o pé e o Carlos, vamos lá, pegar ele. Esse cara está dando tiro que silenciado. Meu pai era vivo e a mãe era assim, ninguém via a voz de mim não. Ele tem um frigo de pena também. Ele tem frigo de pena. Ele tem frigo de dedo. Então, ele mesmo está... Tudo isso vai em cabeça pensada. Cabeça pensada. Como é que ele não foi nessa sala? Não sabe de nada. Não sabe de nada. E já está com esse pensamento. Então, ele... É o pensamento dele é ruim? É. Pensamento de maldade. A gente vai tentar. A gente vai tentar. A gente vai tentar. A gente tem três. Tem um novo. Se puder, a gente troca desse cara. Se puder. Mas não, mas ele já vai. Como é que ele chama? Uma intenção. Ele já vai com esse pensamento. Como é que ele chama agora? Ele chama hoje meu de quê? Meu quê? Meu parça, meu quê? Meu parça, não? Meu comparsa. Agora eu vou fazer a presença. Eu sou bondida. Eu te chamo de comparsa. Comparsa é bondida. Mãe, só vai ter um banheiro. Oi? Só vai ter um banheiro. Volta uma banha. Volta uma banha. Volta uma banha. Volta uma banha. Matei. Eu queria que tu fosse para lá. Matei, vai me enxugar. Porque tudo vai te chamar Matei. Não é não? Se eu pudesse, eu estava treinando para tirar tudo de lá. E se mudar? Eu vou estar toda noite com o Zé e do Eja. Para te estudar. Para evitar ele. Porque eu já disse a ele. O que vai acontecer, mande ele me chamar. Não me chamar mais ninguém, não. Termina essa presa para aqui. Várias mitadas. Em uma só. Só tem mais um cara só. Então. Peguei a visão. Ele está safe. Eu não estou safe. Porque eu... No Bay. Está de boa aqui para mim. Não está ruim. Cadê? Não. Ele está ali. Eu só olhando. Se ele tiver de AWM, ferrou para mim. Entende? É isso. Bora tentar aqui. Peguei a visão. Então. Já vai? Já vai? Aí. Mais uma play aí para o canal galera. Não sei quando que vai estar saindo. Porque ainda tem muita play aí. Para estar postando. E... É isso. Tem uma trilha de vídeo para estar postando. Eu acho que... Em torno dessa semana. Tá ligado? Não sei, né? Por isso que eu estou gravando essas e outras. Para estar postando depois. Mas foi isso galera. Tá ligado? Poxa. O mouse é ruim de controlar. Mas foi isso galera. Eu escondei aqui o mouse. Por favor. Não dei boa não. Vou jogar Demolador agora. Porque vai vir. Fica bom. Obrigado? Falou. Tchau. 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 Tchau.